O que é isso agora? O que é isso? Já comprei, mas coloquei aqui. Ficou bom. Prêmio Torres. Era Torres, agora é esse aqui. Vai assistir Dorama agora? Você já tinha comido esse sequilinho? Esse? Eu comi aquele pedacinho. Não, eu tô falando antes de hoje. Antes de hoje. De hoje? De hoje? Antes de hoje. Antes de hoje? O que é isso? Você já tinha comido antes de hoje? Antes de hoje? O que é isso? Você já comeu sequilhos sem ser hoje? Sem ser hoje? Não, não. É isso. Antes de hoje. Gente, vocês lembram quem assistiu aquela parte lá que... Eu tiro um monte de disco de vinil lá da casa véia. Olha lá. Aqui em casa tem toca-fita ainda. Nem sei como que funciona. Como é que funciona? O que foi? E aí? Uh-huh. O que é isso aqui, olha? Stop Auto Free Ai meu Deus Olha, galera Tá parando Esse negócio aí tem que girar Como se tivesse que carregar E aí ele toca sozinho depois O que é isso? Olha como se tivesse que carregar Que música é? E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou tentar a música Daqui? Daqui? Meu Deus! Meu Deus! Ah tá! Nossa! É japonês isso aqui? É! Nippon, Colômbia? Nossa! O que é isso aqui? Esse negócio! Esse aqui, olha! Esse aqui é... É a sua agulha! A agulha que vai aqui! E quando você quer parar, como é que faz? Stop! Não, não! Hã? Nossa! E aqui? Esse lado? Eu não sei! Nossa! Olha, eu tô trazendo a caixa com o toca disco, né? Mas eu parei aqui, olha! Pra mostrar... Os lírios que estão nascendo da pá! Nossa não, né? É o vento! Meu Deus! Ó! Que coisa mais bonita! Tá muito lindo! Eu achei que era tudo da mesma cor, né? Porque quando tá fechadinho assim, parece! Mas olha, tudo diferente! Olha, com brilho! Vou mostrar pra Bá depois! Olha aqui, ó! Olha lá! As... Como é que chama? Flor de Palma Graduras! Deixa eu zegar aí! Deixa eu levar lá o toca disco pra mostrar pra Bá! Sim! Eu trouxe pra... Pra gente ouvir aquelas... Aqueles discos que tá lá na casa véia, sabe? Aí os discos, gente, tá aqui dentro! Eu não sabia que tinha vitró! A Bá tinha... Falou pra queimar os discos! Vê se pode! Acho que ela esqueceu! Tadã! A casa antiga da Bá, já todo mundo já conhece! E tem um vídeo sobre isso! Inclusive... Eu acho que por causa da ventaninha que deu, ó... Abriu a janela, meu Deus! Mas olha! Desse tempo antigo... Quando tava escuro, quando eu vim aqui, não dava nem pra ver! Pior que eu acho que eu lembro! Tinha que apertar aqui! Se eu quisesse trocar de canal, aí ia... Ia apertando aqui, aqui e aqui! Aí, pra desligar? Ligar? Eu acho! Não sei! Deixa eu ver o que que mais... Aí tem outra aqui, ué! É... Sei lá! Esse daí não sei como funciona, não! Ah! Tem até contraste e saturação! Gente! Do céu! Ó o carrinho de nenê! Estoca-fita VHS! Esse... Um pedaço de tronco, é? Sei lá! Sei de nada! Aí, ó! Aqui, ó! É um outro quarto! Eles dormiam ali em cama de palha, tá vendo? Cama de palha! Ó! Tô dando reflexo da lente! Aqui, ó! Ai, meu Deus! Que que é isso? Tem uma aranha aqui! Ou não? Não, não tem, não! Mas minha cama de palha! Beliche! E é isso! Mas eu vou pegar os CDs! Aí, ó! De novo! Aqui, ó! Fogãozinho! A lenha da barra! Que tinha, né? E... Tem até os negocinhos aí, hein! Vou colocar ali embaixo! Bom, deixa eu ir onde interessa! Cadê os pacafias? Os discos? Eu até coloquei essa capinha! Credo! Aqui, ó! Os discos! Tem... Tem vários! E eu vou levar pra lá pra ver qual é que é! Jesus Cristo! Desde quando tem esse toca-disco aqui? Hum? Desde quando tem esse toca-disco aqui? Ah! 1952, acho que! É! O Tô-chan... O Tô-chan... Foi lá no Japão e... E trouxe? E trouxe! 1952? É! Cadê o chave? O quê? Não dá pra abrir! Calma! Aqui, ó! Ah! Abre aqui, ó! Açúcar! Oi! Tem disco! Tem disco já! É um disco sei lá! O pai tava tocando! Tava? Tava! É assim! Pelo que eu vi que ele fez! Aí pega aqui, ó! Minivela! Minivela! Bota aqui! Aí! Beleza! Calma! Agora tira esse disco! Bota o disco aí, bom! Por quê? Ué! Porque esse aqui eu já ouvi! Olha lá! Ih! Tá sujo? Claro que ele tá sujo! Bátia queria dar um fim ainda no disco, coitado! Você não gosta daquele lá? Não, não! Não gosta? Não, eu não sei! Ah! Corê! Isso aqui! Ó! Cami! Cami? Guardar a... Papel, é? Acho que é melhor, né? Ó, gente! Aí é assim, ó! Tem esse negócio aqui, ó! Ele gosta... Espera aí! Deixa eu ver! Isso aí é o quê? O que que tá escrito, Bá? Eu nem sei! Não enxergo! Tá enxergando? Tá errei! Onkyo! Noshinomiya! Não! Pa... 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 Não sei o que que é isso não, Bá! Aí bota aqui, ó! Alto! Hum! Espera! Free! Aí, ó! Tá tocando! Aí você tem que... Sei lá! Acho que tem que girar! Hum! Ou não! Eba! O quê? Tem que... É aqui, né? É! 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 aqui ó meu Deus será que não caiu o cisco aí não sei tem dos dois lados né tem dois lados é que é um lado cada música eu acho que sim eu limpei um lado então tá bom vamos colocar esse qual que é esse daqui você conhece não sei vai colocar assim ou coloca assim primeiro e não como é que vira não tá virando ai 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 ó tem que virar aqui ó ae vamos ver Ui você colocou muito fora Conhece? Ela tá falando alguma coisa Parece que alguém tá falando Mas daí é o que? Victor E esse aí? Victor também Batcha não deixa eu colocar nenhum disco por completo Ela ouve um pouquinho e fala, esse não é bom Gente, esse negócio Eu só sei que quando vai parar A música desse, né Batcha Ele faz assim, ó E parece filme de terror Bota aí pra nós Vamos ver Aí, espera, espera Pera, 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 pera Só coloca aqui primeiro Aí, bota no free Por aí Gente Não sei, mas isso aqui é genial O Bolo O que? Você viu como é que faz o barulho? Não parece de filme de terror? Ai, como? Como é que fala filme de terror em japonês, Bá? Filme, como é que é? Não sei como Obake Filme de Obake E esse Batcha acha que é bom, é? Eu acho que é bom Por que você acha que esse é bom? Mas acho que tem que limpar Parece uma coisa Assim que limpar Batcha, eu tenho certeza Que alguém deve estar Se revirando Porque não deve ser assim que limpa, não Acho que tem que limpar desse jeito, não é? Eu acho que tem que ser com aquele paninho, sabe? De Pano? Aquele paninho tipo toalhinha, sabe? Eu acho que é Ah, espera, Batcha Onde que? Dura Aqui, ó Aí Aí É melhor É melhor É melhor Batcha conhece esse? Hum Quem que canta? Não sei quem que canta, mãe Aqui, ó Aquele Esse é o caldo de verdade mesmo Que aconteceu lá em Álvares Machado Ah, essa música é sobre Álvares Machado? Não, não O rapaz Não Tinha uma moça, né? Que a gente Estou junto, né? Ah E daí Acho que Conheceu um rapaz E ele Ficou noivo Noivo Daí a moça falou Se você Casar Diz que Ela ia morrer Ela Ah, ah Daí Ele largou dessa moça Dessa outra Ah Daí a moça Que falou desse jeito Tava namorando com outra E aí? Daí ele Matou ela Ah E o pai também Matou o pai e a filha E ele se matou Lá em Álvares Machado Isso aconteceu mesmo Na verdade Mas o que tem a ver com esse CD? Essa música Ah Tava Acho que Antes de matar A moça Ele tocou essa música E escutou essa música E depois foi Não Eu sei qual é o caso De verdade mesmo Mas ele era japonês? Japonês Mas como você sabe Que estava tocando essa música? Hum? Como você sabe Que estava tocando essa música? Não Um conhecido Que morava lá Em Álvares Machado E ele Falou Ele que contou Nossa Credo E Bacha lembra Por causa dessa música? É Credo Bacha É E matou o pai e a filha Não vou ouvir essa música não E depois ele se matou Então Daí A polícia Ficou com medo E Não queria Enver O cadáver lá De quem? Do De ninguém Dos três Do rapaz lá Do rapaz Lá onde? Porque Ele se matou também, né? Hum Mas ficou com medo Por causa de quê? É Porque Ele matou O pai e a filha Ah tá Mas ele já tinha morrido, né? É Já tinha morrido Achei que tinha ficado com medo Dessa música aí Ah Ah não, vamos ouvir essa música aí não Credo Que história macabra Olha que quirei Por que que ele não toca? Assim ó Você quer ouvir essa música, é? É Você quer ouvir essa? Você quer ouvir essa? Ué Bate a me deixa aqui com essa música macabra Depois de ter contado sua história pra mim Qual música você quer colocar agora? Gaya Quer ver que ela tá comendo a ração lá dos outros? Vai colocar de novo essa? Não, isso eu não escutei, acho que Do outro lado? Acho que não, né? Então bota aí Ué Acabou, sei lá Não Tem que girar Vai Não é? Por que? Não é Vai Qual mais que tem aí? Esse bate angosta? Eu não sei Não, esse já tá limpo Será? Ah, tá bem limpo parece É Bota lá pra nós ver Espera Será que é assim ou assim? Conhece? Pausa pro bolinho A Batiã abriu o bolo, né Bati? Na verdade a Batiã abriu o forno Porque eu subi lá com meu pai pra buscar a caixa E deixei o bolo no forno, né? A Batiã se desesperou Achou que eu não ia voltar Você me ligou? Liguei Chamei, chamei Porque ela já quer queimar Mas tava crua ainda Ela até furou Daí ele murchou Esse aqui é o bolo de iogurte O famoso Já tem receitinha também no canal Vou comer um pedaço pra ver Olha Vai ficar fofinho Uma delícia Uma delícia Deixa eu pegar um pedaço Bá, onde vai? Eu vou esquentar Vai esquentar pra quê? Tá frio? Esquenta no micro-ondas Micro-ondas? Na verdade, esquenta na panela mesmo Na panela Não, na panela ali Não tem que gamar Não, demora Mas vai demorar ainda São cinco horas Nem cinco horas Mada Mada Mada, mada Eu coloquei até pinga Pinga? Só um tiquinho de pinga Porque eu vou levar Que fica mais fofinho Tá fofinho, né? E olha que bate Abriu no meio Tudo passa de ver Tudo passa de ver Vitrola Como é que é em Nihongo? Chikonki Chikonki Chikonki, né? O quê? Chikonki Como é que é disco? É... Chikonki no ba Chikonki no ba? Hum É isso por hoje, então? Hã? É isso por hoje? Tadã! Chikonki